Música Interrompemos a programação para informar que o youtuber Marcos Coelho abriu o jogo e revelou com exclusividade em seus stories o motivo pelo qual ele passou um tempo sem postar vídeos em seu canal. Segredo esse que nem mesmo sua família tinha conhecimento. Salve galera! Marcos Coelho, youtuber dono dos canais Caracol Raivoso e Marcos Coelho, que somando atingem a marca de 13 milhões de seguidores, fez revelações bombásticas aos seus fãs. Ele disse que no ano de 2011, quando começou a produzir seus vídeos, era uma terapia para se manter a mente ocupada, mesmo não acreditando que daria certo. Eu sempre fiquei noites, mano, e noites, imagina, carai, será que um dia essa porra vai dar certo? Na moral, sabe que você não crê que dá certo, mas quer que dá? É tipo isso. Marcos abriu o jogo e revelou a depressão e a pneumonia que enfrentou o motivo esse que fez com que ele parasse de postar seus vídeos. Marcos ainda revelou que foi durante a depressão que ele criou o seu canal secundário, o Marcos Coelho. Tudo. E o canal 2, simplesmente eu fiz ele, porque era uma distração. O youtuber soltou mais uma bomba e declarou que já desejou a morte nesse ano passado, devido a problemas em sua vida. Só lembrando aqui do assunto que eu acho que eu esqueci de falar, mano. Ano passado, pra vocês terem ideia, eu queria morrer, viado. Era tanto problema que eu falei, mano, eu prefiro morrer do que ter que carregar esses problemas e tudo mais. Ele ainda revelou que nem mesmo sua família sabia desse seu desejo repentino. O que isso aconteceu? Não falei pra ninguém. Só quem sabe internamente aqui a minoria. Porque não preciso falar nada pra gerar ninguém. Marcos ainda anuncia o que vem projeto novo em seu canal. De início, o youtuber já contratou três editores. E afirma que agora a sua volta vai ser pra ficar. O flagrado segue a qualquer momento com outras notícias durante a programação. Até logo.